Música Olá, meu nome é Gabriela, eu queria saber se nesses dois cursos existem laboratórios e quais atividades que a gente vai fazer lá. No curso de gestão da informação nós temos um laboratório, um laboratório de informática. O que nós temos lá? Um conjunto de computadores com acesso à internet, em rede, em que esses computadores, esse laboratório, ele é utilizado em várias disciplinas do curso. Então são assim, eu diria que 70% do curso de gestão da informação pressupõe o uso constante e intensivo do laboratório de informática. Nós temos o laboratório de informática, as disciplinas práticas, quase que todas, são desenvolvidas em laboratórios de informática. As disciplinas de organização e representação da informação, elas são desenvolvidas na parte prática, que é aquilo que o aluno vai desenvolver no mercado de trabalho. Nós fazemos uma simulação dessa atividade e essas atividades são desenvolvidas em laboratórios de informática. Olá, meu nome é Juliana e eu gostaria de saber se nesses dois cursos tem estágios obrigatórios. Juliana, no curso de gestão da informação, sim, nós temos o estágio curricular obrigatório. Ele é uma disciplina que é ofertada no penúltimo semestre, no sétimo semestre, com 128 horas de atuação do aluno, em diferentes ambientes, tanto dentro da UFG, setores da UFG, como em organizações ou empresas do mercado goiano. O curso de biblioteconomia tem o estágio curricular como uma disciplina. Essa disciplina é composta hoje de 192 horas de atividades práticas, que o aluno pode desenvolver tanto na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, no sistema de bibliotecas da universidade, bem como em empresas parceiras. As mais diversas, bibliotecas, universidades, empresas, escritórios de advocacia, hospitais. No trabalho, nas horas vagas ou a qualquer hora, estamos todos produzindo e trocando informações aos montes. Na era em que boa parte da vida se passa no mundo digital, dá para imaginar um volume cada vez maior de conteúdos que vêm e vão para não sei onde. Afinal, o que acontece por trás das telas antes mesmo do primeiro clique? A resposta vem da arquitetura da informação. De acordo com o professor Marcel Ferrante, da Universidade Federal de Goiás, o profissional dessa área é quem constrói bases e estruturas que acolhem de forma organizada o amontoado informacional gerado todos os dias. É a pessoa responsável por organizar grandes quantidades de informação e deixar essa informação disponível e fácil de ser acessada por usuários em sites, portais, lojas virtuais, bibliotecas digitais. Na faculdade, é comum que estudantes encontrem a disciplina na grade curricular dos cursos de Biblioteconomia e Gestão da Informação. Já no mercado de trabalho, a exigência é saber lidar com as diferentes áreas do conhecimento. Ele tem que lidar com diversas disciplinas, como engenharia da usabilidade, como design de interação, como organização da informação, com desenvolvimento de software, com gerenciamento de processos. Então, ele lida com diversas disciplinas para poder realizar o arquiteto da informação. E também, ele tem que lidar com vários setores da empresa onde ele está inserido. Sem falar dos diferentes perfis dos internautas, que precisam ser todos considerados. O arquiteto da informação, ele vai ter que trabalhar com diferentes perfis de usuário. Então, ele tem que fazer soluções, produtos e serviços de informação que atendam a diversos públicos, diferentes idades. E isso é um dos desafios na prática do arquiteto da informação. Principalmente porque, segundo este desenvolvedor de software, há mais de 25 anos, em se tratando da lógica de mercado, o sucesso do trabalho, quem determina é o usuário. Uma coisa muito difícil que tem para todas as empresas e todos os lugares, é você conquistar, entendeu? O interesse do usuário. Você gerar um costume, que o usuário volte ali, que o usuário acostume a utilizar aquele serviço, aquele negócio. E só é possível se realmente o usuário tiver uma boa experiência. E a arquitetura da informação é preparada para dar essa experiência de usuário positiva. Então, se ele não voltar, acabou. O dono da empresa está dispensado. Chega ao fim o episódio de hoje, mas só lembrando que você também pode acompanhar o Faz o Quê nas redes sociais e no YouTube. Acesse! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto